Muito bem, estou vendo aqui no jornal Estado de hoje que os comerciantes estão com medo Que o projeto do Reviva Centro seja abandonado pela atual administração A Associação Comercial Industrial de Campo Grande teme que o projeto Reviva Centro Realizado pela gestão anterior da Prefeitura da Capital Seja engavetado pelo prefeito Alcides Bernal O presidente da entidade, Omar Alcar, disse que os comerciantes já fizeram a parte Deles, mas a Prefeitura ainda não Após a retirada da publicidade das fachadas, o projeto previa o soterramento dos fios de energia elétrica E o alargamento das calçadas em algumas vias Quando idealizado, o projeto estava orçado em 270 mil reais Só isso? Eu acho que é pouco, 270 mil Ou seriam milhões O primeiro é o seguinte O prefeito Nelsinho Tradi Seduzido pela gestão do Kassab em São Paulo Que reavivou ou reviveu o centro de São Paulo São Paulo antigo Acabando com aquela poluição visual que havia na Pauliceia Na antiga, na velha Pauliceia Resolveu fazer isso aqui também em Campo Grande Começando pelo quadrilátero central da cidade Arrancar todas as, limpar as fachadas Deixar todos os prédios com as fachadas originais Acabar com aquela poluição de publicidade E padronizar a publicidade Houve a época resistência O projeto chegou a ser transferido várias vezes Mudada a data várias vezes De início de implantação Até que o prefeito criou coragem Resolveu partir para a pesada E limpou O pessoal comerciante meio contra a vontade Mas foi lá e limpou Ficou tudo limpo E a maioria inclusive já reabilitou Já reaviu a pintura Já pintou de novo Já atendendo as disposições legais Já está tudo arrumadinho Agora a parte da prefeitura Que era de só terrar os fios Para que os fios Acaba aquele mundaréu Que parece gambiarra Que tem Se andando pela 14 de julho Pela Calóia De qualquer rua do centro da cidade Onde passou o início do projeto Reviva Centro Você vai ver que está uma coisa esquisita Aquele mundo de fio Fio, fiarada que Que terminava sendo De uma certa forma Escondida pela propaganda Pelas fachadas Mas ela era tão grande Tão esparafatosa Que o pessoal nem Nem enxergava os fios Que sempre estiveram lá Então a prefeitura Deveria ter feito Dentro do projeto De mobilidade urbana Sei lá Era enterrar esses fios Foi o compromisso do prefeito Só que o Nelsinho Saiu E deixou o abacaxi Para o Para o Para o sucessor dele Para o Bernal É claro que o Bernal Vai fazer Tem um projeto Tem recurso Para fazer Deve ter Porque o Nelsinho Diz que tem recurso Para tudo Quanto era coisa Então o recurso Deve Se não está aí Deve vir Me parece que faz parte Do plano de mobilidade Urbana Que vai Vai alargar a calçada Vai só terrar Os fios Condutores De energia elétrica Então Eu acho que tem o dinheiro Vai fazer Os comércios O que eu estou notando Essa história do Bernal É que as pessoas Estão tomando decisões Pelo Bernal O cara fala Eu acho que o Bernal Não vai fazer Ninguém foi lá Conversar com Associação Comercial Não tem um presidente O que que custa Esse presidente Marcar uma audiência Com o Bernal Ele quer que o Bernal Vá marcar audiência Com ele Ah eu vou publicar No jornal O Bernal Vem falar comigo Estão fazendo isso Direto Ah o Bernal Não vai fazer isso O Bernal Vai fazer aquilo O Bernal Vai cortar isso Vai cortar aquilo O que o Bernal Está fazendo É o que faria Qualquer prefeito Qualquer prefeito Que assumisse Uma herança De 20 anos De governo De um modelo Que ele quer mudar Que ele quer mudar Porque ele foi eleito Para isso Para mudar O eleitor de Campo Grande Queria mudar o sistema Mudar o modelo Porque se fosse O Bernal O Bernal Continuasse O projeto Que estava aí De governo Ele ia embora Só introduzir A criatividade dele Mais recursos Que ele tinha condições De trazer de Brasília Ele ia embora Mas não Ele quer fazer Criar o próprio modelo Tem Autoridade Para tentar Porque foi eleito Com esse Propósito Com este programa Foi isso Que ele vendeu Para o eleitor Agora As pessoas Têm que entender Que o prefeito É ele O prefeito Não é o presidente Da associação comercial O prefeito Não é o presidente Do clube de futebol O prefeito É ele Então O comerciante Ao invés De ficar adivinhando O que ele pode fazer O que ele vai deixar de fazer Vai lá conversar com ele Ele já deve ter tudo isso Se o Senhor Alcar Que é o presidente Da associação comercial Vai lá conversar com ele Ele fica sabendo De antemão O que vai acontecer Senão Ele vai esperar A decisão do prefeito Ou fazer isso Fazer aquilo Porque o prefeito Não está parado O prefeito está trabalhando Eu na Na sexta-feira Estive numa Agenda do prefeito Ele fez uma Solenidade Modesta Solenidade Lá no auditório Da No gabinete Da esplanada Para homenagear As mulheres Eu estive lá Eu estive lá Com ele Ele Ah, antes disso Teve um lançamento Importante Que Ninguém deu A maior importância Ninguém Só nós aqui Falando Que foi o O anúncio Dos 300 milhões De reais Que ele vai Receber Do ministério Das cidades Para Implantação Do Programa Pro transporte Do PAC 2 Em Campo Grande São 300 milhões De reais Ninguém deu importância A isso Algumda Isso é coisa que o Nelsinho Já tinha arrumado Dando Uma total Desimportância A um trabalho Que foi feito Pelo Tudo bem A ideia foi Do Nelsinho Mas quem foi Buscar o dinheiro Lá Foi o Bernal O Bernal É que conseguiu Escavacar Os 300 milhões Que o senhor Nelsinho Trade Não conseguiu Porque se o senhor Nelsinho Trade Tivesse conseguido Ele teria Iniciado Um maior programa De asfaltamento Dos bairros De Campo Grande Bairros que No mandato dele Não foram Assaltados Em 8 anos Ele não assaltou Aquilo que o André Assaltou em 4 E não assaltou Porque ele não trouxe Grana Porque se essa grana Da mobilidade urbana Essa grana Do Pro transporte Essa grana Do Programa de recuperação Das cheias Tivesse chegado Ele teria começado Teria feito O maior Bafafado Muito com esse Só que não chegou O dinheiro E ele ficou Os caras A Dilma Ficou regulando A torneia Não abriu Nem a pau Abre agora O Bernal Foi lá Tem parceria Com o governo Federal Porque o PP O partido dele Tem o ministério Das cidades E é da base Aliada A presidente Dilma Foi lá E conseguiu Aquilo que o Nelson Não conseguiu Poderia ter conseguido Com todo o prestígio Que ele tem lá Em Brasília Tem o PMDB Que é o partido dele Que é o partido Mais forte Da base aliada Não conseguiu Ele foi lá E conseguiu Ninguém deu Agora eu estive Na sexta-feira Lá na Nessa Solenidade Das mulheres E Ele anunciou Uma série De Medidas De Itens De um Programa Para atender As mulheres Na área de saúde Na área de educação Na área de recriação E sobretudo Na área de saúde Preocupação Na área Contra a violência A mulher E uma E o início De uma discussão Muito importante Levantada pela Vereadora Luísa Ribeiro Lá na hora Que é a criação De uma secretaria Para as políticas Públicas Da mulher Que a maior parte Dos municípios Todas as capitais Tem Menos Campo Grande Então Foi E Essas coisas O prefeito Está aí Está montando O programa Pessoal Apressado Para ele nomear Logo Secretário De Produção E Turismo Que é A secretaria Que trata Dos Dos Novos investimentos Pessoal Que vem querer Instalar a empresa Aqui Procura essa secretaria Era a secretaria Que estava na mão Do Vice-prefeito Durante o governo Do Narciso Esteve na mão Do vice-prefeito Edil Albuquerque E ele está Devagar Fazendo A parte dele Ele que foi Atropelado No começo Do governo Ou ainda Antes do governo Por uma câmara Municipal Totalmente hostil Totalmente hostil Ele que foi Atropelado Pelo mosquito Da dengue Logo que entrou No governo Foi começar A combater A dengue E está Combatendo Até hoje Começou a combater Com três carros Fumacê E agora Tem 22 carros Fumacê Na cidade Cidade Ninguém pode Reclamar Que não passou Fumacê Porque aqui Em casa Na frente De minha casa O carro Passou duas Ou três vezes Então o carro Está passando Os carros Estão passando Estão correndo Estão atacando O índice O número De notificações Está reduzindo Está caindo Drasticamente E a gente tem Mesmo O senhor Alcides Bernal A gente tem Mesmo Que torcer Para que a sua Administração Acabe de vez Com a epidemia Da dengue Em Campo Grande Falei Desde o começo Campo Grande Não precisaria Estar passando Por este Vexame Da dengue Desde 2007 Quando teve A maior epidemia Deste século Quando o prefeito Nelsinho Tradi Armou Uma verdadeira Batalha Uma verdadeira Guerra Contra o Aedes aegypti Campo Grande Onde ainda Há epidemia De dengue E uma delas É Campo Grande Campo Grande Que teve Uma experiência Fantástica No combate Em 2007 Que criou Uma equipe De médicos Que inclusive Saiu daqui Foi para o Rio de Janeiro Para combater A dengue Lá no Rio de Janeiro Conseguiram acabar Com a epidemia Lá E esquecer Que aqui A epidemia Poderia voltar E voltou Voltou em 2010 2011 2012 Por que? Porque houve Negligência Por parte Do poder Público Em combatê-la Como devia Campanhas Permanentes Ataque frontal Que não foi feito Que a gente espera Que Seja feito Agora Que não é tarde Para se fazer Para se acabar De vez Com a epidemia Porque Como eu disse A doença vai haver Sempre Se é um país tropical Vai ter maleita Que vai ter dengue Que Quer dizer É um país tropical E um país Que não prioriza Saúde Então Se é um país tropical Que ainda não prioriza Saúde Agora você imagina O tamanho Que Tamanho que vai ser O Abril É o mês Definitivo Definitivo O último mês Para A intervenção Da Santa Casa Em maio A Santa Casa Terá que ser devolvida A DCG Associação Beneficente De Campo Grande De acordo Com decisão Da Justiça A Santa Casa Está Há mais de Oito anos Sob intervenção Da Prefeitura Municipal Que assumiu A intervenção Com a parceria Com o Governo Estadual Governo Federal No fim O Governo Federal Tirou o corpo Fora O Governo Estadual Também Ficou na dele E ficou a responsabilidade Para a Prefeitura Municipal Que a Prefeitura É o Gestor Pleno De Saúde Então está aí Até agora Não se sabe O que vai fazer Com a Santa Casa A direção Continua a mesma Ninguém mexeu É o doutor Issamuça Que está lá Eu acho Um excelente Gestor De crise De saúde Porque resolveu O problema Lá da maternidade Claro que O da Santa Casa Tem uma Uma dimensão Bem maior Mas o problema É o mesmo A raiz É o mesmo É a mesma Então que eu acho Que ele Tal Agora O que vai fazer Com a Santa Casa Acabou a intervenção Devolve Para a BCG Com a conta Um déficit Monstruoso De mais de 100 mil reais Com um déficit Previsto De 2 milhões De reais Por mês O que que a BCG Vai fazer Com esta Santa Casa Pergunto Pergunto Quem vai responder O secretário de saúde Diz que ele Responde Agora em abril Na hora que Tem um estudo Que ele está Preparando E que Esse estudo Vai Determinar O que fazer Com a Santa Casa Eu Se fosse a direção Da ABCG Que é o A entidade Formalmente Dona da Santa Casa Entregaria de bom grado Para a Prefeitura Municipal Está aqui Presentão Presentão Para vocês Pode tocar Pode tocar Eu Faria isso Porque eu A BCG Não ia dar Meios A Santa Casa Se a BCG Pegar a Santa Casa Sem nenhuma Perspectiva De onde arrumar Dinheiro Para pagar As contas Anteriores Feitas pela Prefeitura Eu acho Eu acho Puta de uma sacanagem Eu acho Porque não precisava Estar no estado Em que estava Não precisava Se o senhor Nelsinho Tradi Que fez a intervenção Tivesse coberto O déficit Mensal Da Santa Casa Nesses oito anos A Santa Casa Estava hoje Uma Entidade Saneada E Própria Para ser administrada Inclusive Pela própria BCG Que ia ter Fôlego Para Levantar Recursos Para cumprir Com a sua parte Na administração Da Santa Casa No déficit Da Santa Casa Agora O que aconteceu Durante Oito anos O senhor Nelsinho Tradi Fez dívida No Mago O que ele fez Na Santa Casa O dinheiro Que vinha do SUS Ele Destinado A Santa Casa Ele repassava Para Santa Casa Por que Que a Por que Que a O hospital Rosa Pedro Oceano Não tem déficit Hein Também do SUS Também Por que Que não tem déficit Porque o déficit É coberto Pelo governo Do estado Ah qual foi o déficit Desse mês Dois milhões Está aqui A Santa Casa Tinha déficit Quanto é que deu Dois milhões Então não tem Para dar Então vai ficando Dependurando Isso para mim É desrespeito Isso para mim É ação de desonestidade Deixar a Santa Casa Ficar na situação Que ficou Se era para fazer O que fez Que não tivesse Feito intervenção Que tivesse Deixado a Santa Casa Fechar Mas não Fizesse o que Foi feito Deixar Numa situação Calamitosa Como é que a Santa Casa Vai fazer para pagar Cento e tantos milhões De reais Como é que a Santa Casa Vai se virar Para pagar hoje Dois milhões De reais Por mês Por mês De déficit Repito A Prefeitura Não pagou Essa história De que a Prefeitura Gasta 30% Em saúde É tudo Mentira Mentira da grossa Porque esses 30% É o dinheiro do SUS São repasses Que vem do SUS A Prefeitura Não está investindo Um puto sequer Com o dinheiro dela Dinheiro da Prefeitura Em saúde Pronto Falei Falei Está falado Vamos encerrar Falei